Ei gente, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo, graças a Deus! E hoje a gente vai bater um bate-papo, um bate-papo bem legal aqui enquanto eu preparo o meu bolinho Vocês sabem que eu gosto de, né, de fazer algumas coisinhas assim gostosas pra minha família e eu acho assim, que um bolinho, né, vou ter que ficar um pouquinho curvada assim, gente Um bolinho é algo fácil, gostoso, prático, econômico da gente fazer Enquanto isso, a gente vai trocando um lero aqui, batendo um bate-papo bem legal e falando da vida, coisas da vida, não é verdade? É gostoso a gente ter tempo pra bater um papo, né? Bom, a receita... Ah, é um bolo muito simples, esses bolos, comprado, pronto, não tem receita pra passar não, tá, gente? Só que uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou fazer bolo, comida assim Eu coloco os ovos, eu não coloco eles direto na panela, não Primeiro eu coloco eles num potinho assim, olha, num potinho Porque vai que tá estragado, que tá choco, e aí eu vou perder tudo E a gente não tá em condições de perder nada, a coisa tá feia Então vamos lá no próximo ovo Na verdade, gente, quando eu me casei, meninas, eu não sabia cozinhar, sabe? E não foi nada fácil porque eu moro longe da minha família E eu tive que aprender a me virar sozinha Eu comecei a trabalhar muito cedo Então, eu não tive interesse de chegar em casa Isso há quase 25 anos atrás, tá, gente? Hoje as coisas modernizaram muito Hoje a mulher que sabe cozinhar, ela é chique, ela é fina, meu bem Ela tem talentos, ela tem dons Mas quando eu comecei a namorar, Lucinha, eu já trabalhava fora Então, eu trabalhava o dia inteiro Chegava em casa cansada E aí, eu não tive disposição, infelizmente eu falo isso, né? De aprender a cozinhar com a minha mãe Mas, é... Bom, tudo na vida é um aprendizado, né? Se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria aprendido a cozinhar com ela, sim Com as minhas irmãs, eu tenho minhas irmãs, elas cozinham tão bem Tão melhor que eu Mas, é justamente por isso Eu tenho aprendido, sabe? Vontade de romper com isso Eu vou fazer 25 anos de casada, né? E eu aprendi a querer cozinhar pro meu marido Pros meus filhos, agradá-los com aquilo que eu faço na cozinha Eu acho que é importante, sim Pra mulher, ela saber cozinhar Que... Ai, peraí, gente Que tá faltando... Ai, meu Deus do céu Um negócio aqui, um T pra eu poder ligar tomada Eu volto já, já Peraí, peraí E aí, busquei o T Aleluia, glória a Deus Deus é bom o tempo todo, Deus é bom Mas eu acho que é legal pra mulher saber cozinhar, sabe? É... É legal pra gente Tudo que é aprendizado Que é conhecimento Nas nossas vidas Eu acho que traz nobreza É gostoso É gostoso você fazer uma receita Pra receber os seus amigos Suas amigas Ai, vai que tem uma festinha, né? Um encontro, assim De final de ano E cada um tem que levar uma receita Ai, você faz aquela sobremesa Maravilhosa Que todos vão babar Que todos vão te pedir receita Ai, você vai encher sua boca E vai falar assim Ah, eu que fiz Ai, você vai falar toda metida Vai afinar a voz Eu afinei aqui Ai, obrigada Eu fui eu que fiz Então Eu tô tentando Eu acho assim Que o tempo que ficou pra trás A gente não tem como recuperar O tempo que passou Mas tem jeito da gente É... Viver de forma sábia O tempo presente Daqui pra frente Ou seja Eu não posso voltar lá atrás E aprender de novo Ai, eu era solteira Eu não aprendi a cozinhar Mas eu posso aprender Eu posso aprender agora Eu posso fazer receitas maravilhosas agora Eu posso fazer coisas deliciosas agora Então a vida é isso aí A vida é um eterno aprendizado A gente só não pode parar Nas dificuldades Nas tristezas Ai, eu não sei No não sei Eu não sei Não sei Não sei E nem quero saber E tenho raiva de quem sabe Não Eu admiro quem sabe Quem cozinha bem A mulher que faz aquelas mesas maravilhosas Pra receber visita Final de ano Até isso eu tô aprendendo, gente E tá sendo Ai, eu tô curtindo demais Vocês que me seguem lá no Instagram Vocês veem, né? Eu posso dar a mesinha pro Lucinho Pra Mimi Pro Davi Só pra nós quatro Não tem que ter ninguém de fora, não Nós precisamos aprender a cuidar do nosso lar Na verdade O nosso lar é o nosso maior ministério, né? Não adianta, assim Você conquista lá fora Todas as suas conquistas Né? Todos os seus sonhos Mas você não cuida com carinho, com amor Você não ter esse prazer de cuidar da sua família Aí eu acho que deu bobeira na vida Então, bora lá Eu vou bater esse bolo aqui Na minha batedeira Não tem como eu mostrar pra vocês Mas aí Vamos juntos aprender Olha o barulhinho, ó Ui! Como vocês já sabem Eu sou bem doidinha Sou bem doidinha E eu adoro cozinhar Louvando a Deus Louvando a Deus Louvando a Deus Porque Deus é bom comigo e com você Gente, tô curtindo demais esse canal Tô curtindo demais os recadinhos que vocês estão mandando E pra mim tá sendo uma experiência grandiosa Eu estou aprendendo muito com vocês Espero que vocês também estejam aprendendo comigo Ai Meu Deus do céu, tá achando que tá muito seco esse bolo Vou ter que colocar mais leite Nossa, tá muito seco Deixa eu ver Se eu consigo mostrar pra vocês Como que Como que tá seco, hein Ai, tá sem leite o bolo Deixa eu colocar aqui Batei aqui Deixa eu mostrar pra vocês Nossa, tá muito seco, ó A massa Mas aí O que que acontece? A gente tem que ter sabedoria A gente tem que ter sabedoria Pediu Deus sabedoria Eu coloquei leite Mas olha só Tá muito seco Vocês estão vendo? Então Na hora que a gente vai colocar o leite A gente Que tá faltando A gente não pode colocar leite demais Porque senão E o bolo fica aquela meleca Assim, né Todo desmanchando Todo desmanchando E aí não rola não Então a gente tem que ter paciência Ah Comprar tudo na vida, né gente Não é só pra cozinhar não Comprar tudo na vida A gente precisa de muita paciência E bora lá Só que é o seguinte Conversando com vocês Eu me esqueci de ligar o forno De aquecer o forno Sempre aqueço Dez minutinhos Então eu vou Dar uma paradinha ali Vou ali Ligar o forno E eu volto já já Continua comigo Aqueci o forno ali Tô aqui Agora vamos que vamo no bolo Vamos que vamo Enrolei a língua Falei vamo que vamo Vamos que vamo É bom quando der essa borradinha Aqui no dedinho Que a gente vai lá E prova o sabor do bolo Não é verdade? É gostoso? Bom Agora a gente vai Passar Uma Manteiguinha Aqui Pra untar a forma A gente tem que untar a forma E eu esqueci De pegar o guardanapo Eu esqueci De pegar o guardanapo Eu tô tentando Gente Não cortar a minha cara No vídeo Mas é Tá sendo bem difícil Que eu tô tendo que ficar Assim ó Agachada Me perdoem Se não ficar Muito bom Esse vídeo Mas Não é beleza Do vídeo Que manda tudo Não é verdade? A beleza A beleza já tá aqui A beleza já tá aqui Ai gente A gente tem que ser alegre Tem que ser divertida Né? Porque senão A gente não vai acordar nada Pra ver Mandar a tristeza embora Peraí que eu vou pegar o guardanapo Cheguei Peguei aqui Papel toalho Pra gente poder Untar a forma Pra gente poder Colocar o bolo Esse momento Esse momento aqui É muito importante Porque se a gente Não tá direitinho O bolo Garra Gente Ai me dá uma tristeza Quando o bolo Garra Ou Que a gente vai tirar Aquele quebra Despedaça Todo A gente faz tudo Com tanto amor Com tanto carinho Ai meu Deus Tem misericórdia O Senhor Abençoe Que esse bolo Fica muito bom Torce aí pra mim Minha irmã Meu irmão Não vou passar receita Pra vocês Porque é um bolo simples Essa mala Essa mala Mala não Né? Mala não combina Com bolo Essa massa Que a gente compra No supermercado Que a gente só põe Leite Manteiga E ovos Só que É um bolo de coco Ai eu vou colocar Um pouquinho de coco Ralado Que eu acho Que fica mais gostoso Eu vou colocar um pouquinho De coco ralado Ixi Tô trocando tudo aqui Espero que vocês Estejam me entendendo Meu irmão Minha irmã Aqui é beça Meu irmão Aqui é beça Minha irmã Hum Gente Eu amo bolinho Bolo com cafezinho Vocês já aprenderam Né? Eu já fiz um vídeo Sobre Minha paixão Por café Por bolo Queijo Coisa de mineria Ai Mas tem muito Muitas outras pessoas Que não são mineiras Que também é um bolinho Com café Com queijo As coisas boas da vida É pra gente saborear Não é verdade? É pra gente aproveitar Pra gente usar Pra gente comer Pra gente provar Pra gente viver Tudo para a glória de Deus É interessante que a Bíblia diz isso, né? Quer comais Quer bebais Faça tudo para a glória de Deus Eita glória Como diz a minha amiga Cassiane Que eu amo tanto Cassiane Fogo puro Aqui também é fogo puro Tem poder de Deus, viu? Mas Eita glória Também amo falar Eita glória Quem conhece a Cassiane Cantora sabe, né? Tudo dela é Eita glória Aqui também é Eita glória a Deus É poder de Deus É fogo de Deus É amor pela vida Gente Eu vou Parar por aqui Mas assim Esse vídeo É pra incentivar você, né? Que não Que tem coisas na vida Que você não aprendeu ainda Mas que você pode Aproveitar o seu tempo E E viver, né? E aproveitar Ai, tá sendo difícil Fazer tudo Gravar E fazer o bolo Desligar a batedeira aqui Sempre há tempo Pra gente Aprender a fazer alguma coisa Pra gente fazer o bem Entendeu? Se Você Também Fala assim Ai, não sou fera na cozinha Eu não sei fazer Coisa gostosa na cozinha Tô tentando Tô aprendendo Eu vou lá nas receitas lá No nosso amigo Google E olho as receitas Vou aprendendo Às vezes dá certo Às vezes não dá Ó, agora ficou chique Vocês querem ver a massa? Olha essa massa Olha Olha que delícia, ó Tá vendo? Tá dando pra ver, gente? Hum, é um bolo de coco Se eu pudesse Eu daria um pedacinho Desse bolo Pra cada um de vocês Mas como não tem jeito Eu Espero que na vida de vocês Tenha muita coisa boa Muita coisa de Deus Muita alegria Muitas conquistas E que você nunca Pare na sua vida Com aquilo que você não sabe Sempre há tempo Pra você aprender Pra você crescer Pra você melhorar Seja na cozinha Seja na sua profissão Seja nos seus sonhos Nos seus projetos Nos seu ministério Seja na sua família Nos seus sonhos Aquilo que você quer Que você deseja Você tá vivo Você tá viva Minha irmã Meu irmão O dia é hoje O tempo é agora Deixa Jesus te guiar E eu volto daqui um pouquinho Quando o bolo estiver pronto A gente vai parar por aqui Tá bom, gente? Mas eu Já vou voltar agora Só quando o bolo estiver pronto Uhul 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 Deus é bom Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando muito cheiroso Muito cheiroso Glória a Deus Deus é bom O tempo todo Deus é bom Até daqui um pouquinho Bom, gente Acabei de pegar O bolo do forno E aqui está o bolo Ai, meu Deus Que expectativa Tá quente ainda Olha Tirei agora do forno Olha Tá dando pra vocês verem Ficar bonito ficou Não ficou? Eu Comida pra mim Tem que ser bonita Eu costumo falar Comida pra mim Tem que ser Tem que ficar bonita É Porque o que é bonito Atrai os olhos Não é verdade Bom, vamos lá Ver se Esse bolo Não vai quebrar Todo Vai espatifar Igual eu falei, né Ai, que é tão ruim Quando isso acontece Ai, meu Deus Vamos lá Tchararar Ai, tá queimando A minha mão Tá queimando A minha mão Vamos lá Vamos ver Como ficou Tchararar Vamos virar o bolo Ai, meu Deus Abençoa, Senhor Em nome de Jesus Abençoa, papai Que além de bonito Fique gostoso Pra tua glória Amém Ui, tem que ter um jeitinho Porque realmente tá quente Ai, e eu não quero queimar Não quero me queimar Ai, ai, ai Vamos ver como que ficou Ai, meu Deus Eu tô tirando um pouquinho quente, né Porque eu quero que vocês vejam Geralmente não é bom tirar o bolo quente, não Porque corre o risco realmente de Dele quebrar Dele agarrar Eu vou falar a verdade pra vocês Eu fiquei preocupada Porque eu esqueci De passar o trigo Na hora que eu untei Eu fiquei empolgada Conversando com vocês E esqueci Ai, meu Deus Ai, gente Ora aí, gente Pra dar certo Senão eu vou ter vergonha De mostrar esse bolo Eu vou ficar com vergonha Ai E eu tô achando que garrou Porque eu esqueci Eu só passei a manteiga Eu acho que é importante Passar a farinha de trigo Tá meio difícil de sair Se tivesse com a farinha Vai ter que voltar de novo Vou ter que voltar de novo E Tentar aqui Pra ver Oh, meu Deus do céu Por que que eu fui esquecer, gente? Na empolgação Esqueci Quando eu tava gravando o vídeo Esqueci De untar Mas a gente não desanima, não Vamos ver Como que vai ficar Tcharararão Expectativa boa, né? Nossa, gente Deu errado o bolo Ai Eu não sei se eu rio Se eu choro O bolo deu errado Ai, meu Deus Como eu disse Esqueci De colocar a farinha A metade do bolo Ficou agarrada na panela E a outra metade saiu Meu Deus Eu mostro ou não mostro pra vocês? Ah, não, gente Eu acho que eu não vou fazer mais vídeo gravando Porque não deu certo Jesus tem misericórdia Mas dá pra comer, né? Dá pra comer Mas o que que aconteceu? Meu pai tá comendo Isso nunca tinha acontecido Com nenhum bolo meu É a primeira vez Ó a fumacinha Tá saindo do bolo Tá dando pra ver Na fumagem Jesus amado Tem misericórdia Da minha alma, Senhor Gente, ora por mim Ore por mim Eu fiquei triste Eu acho que eu vou chorar Vou chorar, não Eu vou tirar Esse bolo aqui com a faca Vou desenformar Vou É, desenformar, né? Eu vou comer assim mesmo Só de raiva Quando a gente faz uma coisa errada A gente fala assim Que a gente... Tipo uma comida Alguma coisa que der errado E eu vou comer Eu vou fazer isso Só de raiva Meu pai do céu Mas não é não Eu vou fazer porque eu sou Eu vou fazer isso Porque eu sou perseverante Ele não queimou Vocês podem ver que não queimou O problema é Não sei o que que deu errado Eu acho que realmente É porque eu esqueci De passar farinha de trigo Jesus tem poder Gente, acho que esse vídeo Foi pra mim também, viu? Pra eu ser perseverante Não desanimar no meio do caminho Não desistir Quando as coisas não derem certo Quando nem sempre saírem Quando... Como eu desejei E bora pra vida? Eu vou comer Esse pedaço aqui E esse pedaço aqui E eu vou me alegrar no Senhor Ele... Deixa eu provar o sabor Como que tá? Não Tá fofinho Tá gostoso É só ir desenformando assim E comendo Tá muito bom Bora pra vida Bora ser feliz E ótimas receitas pra vocês Um beijo Não esquece de curtir Esse vídeo Que com muita paciência Você acompanhou comigo Mas que deu errado Mas que dá pra comer assim mesmo Compartilha com seus amigos Só pra eles Não fazerem bolo assim Pra eles aprenderem Não fazerem bolo assim Aciona o sininho aí Pra as notificações Chegarem até você E deixe seu comentário Se você gostou desse vídeo Um beijo E na próxima vez Eu vou filmar de novo E o bolo vai dar certo Porque eu sou perseverante Eu sou perseverante E você também Uhul Eu tive que voltar Olha só Olha só como é que saiu o bolo Aqui Eu tirei outra metade E ficou beleza Aqui gente Jesus amado Se eu tivesse virado o bolo E mostrado pra vocês Vocês nem iam perceber Olha aqui gente Olha só Tô emocionada É um bolo de dois andares Olha que chique Eu sou muito chique Quem é Que em plena assim Sã consciência Que pudesse planejar Fazer esse bolo de dois andares assim Que daria certo Tá vendo como é que eu sou demais Você é demais Nós somos demais Porque até mesmo Quando alguma coisa der errado Aparentemente Deus nos abençoe E a gente transforma Aquela coisa que aparentemente Era ruim Em coisa boa Deus é bom O tempo todo Deus é bom E olha Se eu quiser ainda Fazer um recheio Colocar aqui Uma calda de alguma coisa Não vai dar nem pra perceber Aqui gente Tô feliz demais Tô feliz demais Eu vou fazer mais bolho Eu vou filmar mais Curte Compartilha com seus amigos Se inscreve no meu canal E aciona o sininho E o bolo ficou bom demais Beijo pra vocês